Então pessoal, uma notícia que está dando o que falar neste dia 24 de maio de 2015 é em relação ao pouso forçado do avião que transportava o Luciano Huck e toda a sua família incluindo a Angélica e os três filhos, dois meninos e uma menina o pouso forçado aconteceu nas proximidades, melhor dizendo, da rodovia AMS 080 parece que o avião que transportava a família do Luciano Huck teve pânico e atingiu os dois motores e teve que fazer esse pouso forçado o modelo do avião era um Embraer 821 MB 821 Carajá, de prefixo PT-ENM segundo informações divulgadas na imprensa, eles saíram de Miranda, distante a 201 km da capital Campo Grande a apresentadora Angélica estava gravando cenas para o programa Estrelas então eles estavam seguindo para o aeroporto internacional de Campo Grande e de lá continuaria uma viagem então é isso pessoal, apesar do pouso forçado, do susto, todos estão bem segundo informações a Angélica teve alguns ferimentos no rosto, mas nada de grave então é isso pessoal, aproveite os passos dos comentários e deixe seu recado e suas vibrações positivas ao casal que passou por esse grande susto juntamente com as crianças então é isso pessoal, então é muito bom